Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia Tudo indica que vai ser de grande importância o documentário Entre Lobos que já começou no canal Brasil Paralelo Eles anunciam agora, para esta semana, um capítulo sobre o cangaceiro que matava cantando Virgulino Ferreiro Lampião, ficou muito conhecido na história do Brasil Entre os anos 1922 e 1938, matou centenas de pessoas, pilhou, invadiu, queimou fazendas com animais dentro E uma das suas predileções era cantar aquela música Olê, mulher rendeira, olê, olê, mulher rendar Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar Enquanto estava praticando seus atos criminosos Principalmente enquanto estava tirando a vida de outras pessoas Ele costumava matar as pessoas com facadas entre essa região da clavícula Que eles chamavam de sangrar o indivíduo E fizeram isso centenas de vezes É uma questão muito interessante de ser analisada Porque você tem ali um bandido da maior periculosidade Que é tratado como herói de acordo com a interpretação do Brasil Paralelo Lampião ainda hoje é considerado uma figura heroica Pelos que estudam a história do cangaço Isso não aconteceu apenas com Lampião Isso aconteceu também com pistoleiros Com matadores da polícia Nos anos 60 e 70 O chamado Esquadrão da Morte A escuderia Lecoque No Rio de Janeiro Outros esquadrões atuando em São Paulo Enfim, existem supostos heróis Entre assassinos Entre criminosos De altíssima periculosidade Aqui no Piauí Nós tivemos o caso aqui do Zara Pertinho, em Timon, no Maranhão Mas a sua atuação maior Era exatamente na cidade de Teresina E exatamente por conta dessa atuação Supostamente tirar dos ricos para dar para os pobres Assaltar dos ricos e entregar aos menos favorecidos É que traficantes como o Zara Ficaram no imaginário popular Como se fossem heróis Quando na verdade eles não tinham nada de heróis Nós temos esse hábito terrível É isso que o documentário procura mostrar Que nós temos esse hábito terrível De transformar bandidos em heróis De transformar elementos fascínoras Em redentores da sociedade Esse documentário tem esse objetivo De analisar por esse lado Que o Brasil precisa urgentemente se redimir dessa postura Isso acontecia nos Estados Unidos Na época do Velho Oeste Aí você tem Bill the Kid Aí você tem Bonnie e Clyde Já no século XX No começo do século XX Eles eram ladrões de bancos Assaltantes e assassinos Sanguinários E eram tratados como heróis Pela sociedade americana daquele período Mas posteriormente as pessoas Elas começam a adquirir uma consciência A perceber que essas pessoas não tem nada de heróico São bandidos E como tais precisam ser punidos Aqui nós temos na política Eu acho que mais na frente O Brasil Paralelo deve fazer essa análise Nós temos além dessa questão dos fascínoras Fascínoras Da história do cangaço Da história das execuções Do Esquadrão da Morte Ou dos próprios bandidos Lúcio Flávio Que foi um bandido Assaltante de bancos Um assassino Ele chegou a ganhar filmes Chegou a ganhar homenagens De comunidades Da região sul e sudeste do país Exatamente porque era tratado como herói No entanto era apenas um bandido Eu acho que mais na frente O Brasil Paralelo deve fazer essa análise Sobre a questão dos bandidos na política E de como muitos bandidos São cultuados como heróis Nós temos o caso agora De um criminoso condenado No caso do senhor Lula Que está em campanha aberta Para a presidência da república E com o total consentimento Das autoridades Que aliás Fizeram e fazem de tudo Para que ele não apenas seja candidato Mas para que ele seja O próximo presidente do Brasil O que será lamentável De acordo com o Ciro Gomes Que é também pré-candidato A presidência Caso o Lula seja eleito Nós amanheceremos No dia após as eleições Num Brasil em guerra Bom Essa é a minha visão Sobre esse documentário Entre Lobos Que o Brasil Paralelo Que o Brasil Paralelo está lançando agora E já está Inclusive Veiculando Semanalmente Ele está veiculando Um capítulo Com análises E com imagens Impactantes Dessa história Que nós temos aqui no Brasil O documentário Entre Lobos Mostra ainda Que nós vivemos realmente Na sociedade brasileira de hoje Entre Lobos Nós sentamos num restaurante Muitas vezes tem um bandido Seja um bandido Assassino Julgado E condenado Por corrupção Seja um outro Modelo qualquer De banditismo De criminalidade Sentado ali ao lado Um elemento Por exemplo Que superfatura Notas fiscais De medicamentos Ou de Serviços De Aluguéis de veículos Quer dizer Todos esses são elementos De alto Teor De ofensividade Para a sociedade Penso eu Que o corrupto Ele contribui Para matar Muito mais Do que o indivíduo Que mata Um por um Porque o corrupto Ele contribui Para matar Centenas Milhares Ao mesmo tempo Por conta Dos recursos Que são desviados Aos setores essenciais E que terminam Fazendo falta Que terminam Comprometendo A segurança Da saúde E da própria vida Dos menos favorecidos Sentado ali São as pessoas Que melhor vivem Na sociedade Conquistam Mandatos De deputados De senadores Agora mesmo Nós temos em campanha Aqui no Piauí Vários indivíduos Que são notoriamente Fornecedores De notas fiscais Frias Para o governo Do estado Denunciados Investigados Pelo Ministério Público Federal Pela Polícia Federal Inidôneos Na prática Nós temos uma lei Que estabelece A inidoneidade Para empresas Que já tenham sido Condenadas Por negociar Notas fiscais Frias Ou que possam De maneira preventiva Através De ato Da controladoria Geral Do estado Ser verificadas Como inidôneas Embora A controladoria Geral Do estado Tenha os seus Poderes Diminuídos Por determinação Do então governador Do governador do estado Wellington Dias Mas esse fato Ele é notório Nós podemos Continuar recuando E avançar De lá pra cá E iremos encontrar Centenas de personagens Que são tratados Como heróis Aqui no Brasil Podemos ver lá A questão Do Beato Antônio Conselheiro Lá em Canudos A propósito Eu tenho muita vontade De fazer um documentário Hoje Pra saber Como estaria Canudos Que é o município Hoje Do estado Nordestino Cento e tantos Anos depois Do massacre De Canudos Mas aquelas pessoas Elas seguiam Cegamente A liderança Do conselheiro E muitos dizem Olha Ali só havia Populares Ali só havia Sertanejos Pessoas raquíticas Pela fome Pela sede Mas infiltrado Em meio Aquelas pessoas Havia também Cangaceiros Havia também Foragidos Da justiça Havia também Pistoleiros Matadores Confessos E que Formavam De acordo Com relatos Da história O núcleo Duro Da segurança Ao conselheiro Nós tivemos Aqui no Piauí Um movimento Chamado Pau de colher Onde os seus Integrantes Que assassinavam Pessoas Com pauladas Na cabeça Como fazem Os índios Caceteiros Da Amazônia Seus integrantes Hoje são Tratados Como heróis Por uma certa Esquerda Que publica Livros Que adquire Livros Sobre esses Matadores Sobre esses Assassinos Para difundi-los No sistema Público Da rede Estadual Enfim Esse Brasil É um Brasil Bem complicado Mas é o Brasil Real Ok? Deixe o seu gostei Se inscreve no canal E ative as notificações Eu sou Tony Rodrigues E aqui Além da notícia